No meu primeiro vídeo de 2018, eu falei isso aqui, você lembra? 2018 chegou e você quer saber quais são as tendências espíritas pra este ano? Então vem comigo, porque nesse vídeo é exatamente sobre isso que eu vou falar. Como não podia ser diferente esse ano, eu tô aqui de novo pra falar pra você compartilhar as tendências espíritas, na minha opinião, é claro, pro ano de 2019. E se a gente já tá em 2019 e você ainda não se inscreveu no canal, essa é a sua chance. Clica no botão inscrever-se, ativa o sininho e acompanha por aqui, porque esse ano tem muita coisa boa. Então bora lá, pras tendências espíritas de 2019? Tendência número 1, conhecimento aplicado na prática. Não adianta nada, você ler, estudar, adquirir um monte de conhecimento e nada disso tá no seu dia a dia. O espiritismo, a gente já sabe, ele é incrível, ele é um caminhão de informações que chegam até a gente. Só que se a gente pegar esse caminhão e deixar todas as informações só na caçamba e não despejar ela pelo mundo, não vai mudar nada, né? E quando eu digo aqui despejar isso pelo mundo, eu estou falando de ação. Esse é um ano de colocar as coisas em prática, de agir. Porque assim, eu ouvi dizer que a gente quer que esse planetão aqui melhore, não é mesmo? Então, bora fazer ele melhorar? Tendência número 2, liderança pelo exemplo. Olha, 2018 foi um ano complicado, né? Muitas máscaras caíram e máscaras, quando eu digo, são aquelas máscaras que nós temos, que eu tenho, que você tem e que às vezes a gente coloca ela pra poder assumir algum papel ou representar algo pra alguém. Mas a gente esquece que no fim das contas, todos nós somos seres humanos, né? O maior líder que já existiu e que passou por aqui foi Jesus. Ele veio puro, pronto pra fazer o papel dele. E o papel dele de liderança foi feito através do exemplo. Então, eu vejo como uma segunda tendência pra que as lideranças espíritas possam também seguir esse ensinamento, esse exemplo de Jesus. E isso começa como? Mantendo a coerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Mas calma, eu sei que não é tão fácil assim, e eu tenho grandes desafios nisso, eu sei que você também. Mas aí a gente percebe que a gente pode falhar às vezes, mas a gente pode aprender com os erros. A mudança real do mundo, ela começa aqui dentro. Terceira tendência espírita de 2019 é... Autoconhecimento. É, desculpa, eu não podia deixar essa de fora. Acho que todo ano ela vai acabar entrando aqui. Porque se a gente tá aqui encarnado, você que tá assistindo esse vídeo e tá encarnado, você pode tá desencarnado também, não tem problema. Você vai precisar disso esse ano. Autoconhecimento. E quando eu digo autoconhecimento, é importante saber quais são as suas dificuldades, mas também quais são as suas qualidades, aqueles talentos que você tem, e como colocar ela em prática. Com as dificuldades, a gente procura mecanismos, ferramentas, maneiras de minimizar, de aprender com elas, de melhorar, de regenerar essas dificuldades. E esse processo, ele é um longo caminho, como se fosse uma maratona. Mas é mais importante a gente curtir o percurso do que a linha de chegada, porque lá ninguém fica treinando pra cortar aquela fitinha, né? As pessoas treinam pra uma maratona pra aguentar os 42 quilômetros. É muito quilômetro, né? E a nossa vida é a mesma coisa. O autoconhecimento vai ser esse processo. Então curta o seu autoconhecimento em 2019. E o que eu tenho a desejar a você em 2019 é muita saúde, pra que você coloque todas essas tendências em prática, pra que você continue estudando, se aprimorando, e seguindo os passos do nosso Mestre Jesus. Eu tô preparando pra esse ano muitos conteúdos novos, então manda esse vídeo aí pra galera, compartilha no grupo de WhatsApp, grupo da Mocidade, grupo do Centro, porque vem coisa muito boa por aqui. E se você também quer deixar aqui a sua sugestão, pode deixar nos comentários. Feliz 2019! E bora fazer desse ano um ano maravilhoso! Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!